Esse sou eu, o menino legal e divertido E hoje eu inicio minha jornada aqui no mundo de Ben 10 E esse daqui é o Ben 10 Hardcore Todos os participantes escreveram o nome de um relógio aqui na bigorna Porque esse dropper vai decidir qual relógio você vai fazer no primeiro dia Então vamos nessa rapaziada, qual relógio eu vou pegar aqui? Ai meu Deus, eu peguei o relógio que eu queria Então já vou em busca de fazer ele Como eu tenho que fazer meu mini tricks hoje, eu já vou pra aquela vina NPC Porque eu tenho que fazer comida, não tenho nenhuma E esse survival aqui vai ser difícil Tem vários modos de exploração, tipo aquele dragão lá na frente E essas estruturas aqui Mas como eu tô bem fraquinho, eu vou evitar E eu também peguei meu mini tricks favorito, então vai ser bem de boa Cheguei aqui na vila e já pego um pouco de feno Feno, 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 feno Peguei todos Agora é só fazer uma crafting table Já transformei tudo em pão E agora eu vou procurar como faz meu mini tricks Bom, meu mini tricks é esse daqui Eu preciso de uma esmeralda, uma redstone e um mini tricks normal Uma tricks normal é um relógio e duas esmeraldas Então eu vou precisar de muita esmeralda e um relógio Antes eu vou sair explorando aqui nessas casinhas Será que aqui tem alguma coisa? Eu tô com medo de ser armadilha Ai meu Deus, tem nada Vamos ver dentro da casa Ih, tem comida Bom, melhor que nada Nossa, o pior é que o Valt já explorou aqui, cara Vamos bater no Valt, bate no Valt E bate no Valt E agora corre no Valt Não entendeu nada Bom, pelo visto eu vou ter que minerar Eu odeio minerar Pegar só algumas madeiras e já ir pra uma caverna Bem rápido, porque já tá de noite Sai zumbi, sai zumbi, sai zumbi Meu Deus O zumbi quase me matou aqui, véi Mas ele já caiu no combo do Crazy Eu acho que a coisa mais segura a se fazer Vai ser esperar a noite dentro de uma casa Meu Deus, eles querem tro... Eu não Vou ter que fazer todos os NPCs dormir Vão dormir, vão dormir Toquei o sino, vai dormir, filho Sai, sai Vai dormir Mano, eu não vou conseguir salvar o NPC Não deu pra salvar, ele virou zumbi Socorro Isso, fica aqui Certinho Pronto, agora eu posso lutar com uma espada Eu vou ter que soltar o guardião da vila E salvar o guardião da vila Cara, o guardião da vila não tá reagindo Ele tá triste Porque eu acho que os outros NPCs foram de base Tá, esse foi um problemão Tá começando a ficar de dia Cara, eu já vou sair Não tenho muito tempo pra perder, não Eu quero ver o que é com os villagers troca Porque eu talvez... Oh, eu posso conseguir esmeralda fácil com esse Preciso de 10 argila Argila eu consigo ali Perto de areia Vai ser muito fácil eu conseguir já a esmeralda Pior que eu já tô vendo muita argila, galera Vou fazer uma paz e já vou lá pegar as argilas Pronto Já tem argila aqui 10 argila é uma esmeralda Eu vou precisar de 4 esmeraldas Então eu vou precisar de 40 argilas Aí, GG 40 argilas Agora vai ser só ir lá trocar com o NPC Esse troca carvão também é fácil Você mesmo que eu preciso 4, GG Agora pra fazer um mini trick você precisa de um relógio O relógio se faz com ouro e redstone Meu Deus, tem um mutante aqui Vou fugir dele Eu acho que ele tá vindo pra cima de mim Não, ele tá indo atrás do NPC, tadinho Ele tá destruindo a casa Meu Deus, eu já tenho uma caverna aqui Eu já vou logo minerar Rapaziada, o Gabislau tá falando comigo Ele tem algo do meu interesse Manda ele ir no spawn Mas antes eu vou explorar isso daqui Isso daqui pode ser uma farm de XP Mas eu quero ver se tem ouro Tomar cuidado pra também não ir de base Eu acho que vai ser bem difícil entrar lá Ainda mais porque eu tô sem armadura É só eu calcular na onde tá o baú Tá aqui Redstone Maçã Ouro Só faltou algumas redstone Nossa, GG Nossa, que GG Vou ir lá pra vila Mano, o Gabislau tá aqui Eu acho que é ele Quem é, quem é, quem é? E aí, Chris? Gabislau? Você já tá com mini tricks? Claro, meu mano Inclusive, mano Falei contigo que eu queria meio que Eu tenho algo do teu interesse, tá ligado? O quê? Bom, eu tenho alguns itens pra você Fazer o teu mini tricks Sério? Mano, só falta ouro pra mim, cara Ouro e redstone Ouro? É Beleza, mano Bom, redstone eu não tenho Porém eu tenho alguns ouros Que podem estar te ajudando aqui Ah, GG Vai me ajudar muito Então, bom Eu tenho algumas pepitas e um ouro Beleza, eu acho que serve Serve muito? Eu pego de volta Faz bem, cara Eu queria oferecer alguma coisa pra você Não oferecer alguma coisa Mas propor alguma coisa Pode ser, vamos entrar numa casa, mano Porque eu tô com medo de ir de base Beleza, mano Aqui, ó Essa casa Ai, que susto! É o mini zumbi Ele tava morando aqui, velho Meu Deus, mano Mas... Fechei, fechei Pode falar Eu já fiz muita coisa Tipo, eu invadi uma casa de um dragão Uma toca de um dragão, no caso Uma casa de pilhas e muitas outras coisas, mano Inclusive Então reineu pra você Exatamente Eu nem minerei Pra você ter uma noção Nossa, caraca Então, pra mim tá faltando, sabe o quê? É O quê? Calma aí O relógio Falta só fazer o relógio E pra fazer o relógio Falta, tipo, algumas redstone Não! Falta nada GG Eu acho que eu fiz aqui meu mini tricks Deixa eu ver Aí, ó Fiz um mini tricks Agora, pra fazer o recalibrado Falta uma redstone Mais uma redstone? Meu Deus, velho Você tem? Não tenho, né? Vai ter que ir atrás Você fez igual o meu, mano Não, então Que eu preciso fazer esse Pra ir atrás do meu Caraca, você já tem uma massa dourada, velho É, eu peguei Duma caverna, tá ligado? Gente, mano Nem sabia que ia nisso Tem muito alien Nesse homem eletrics aqui, velho Eu já dei uns testes nele E ele é bem bom, mano É sério? Tem muito mesmo? É, tem bastante, velho Você é louco Caraca, eu tô ansioso pro meu, cara Mano, eu acho que já vou em busca do meu Talvez, nesse negócio aqui, ó Possa ter um, tá ligado? Tipo, uma esmeralda E se eu comer uma cap Pode ser que você ajude, tá ligado? Entendi Você acredita que foi nessa torre Que eu achei as minhas redstones? É sério? Foi teu recém? Pô, então Tô com medo desses dragão aqui, velho É, mano Eu invadiu uma toque desses dragão aí Foi bem de boa Porém, boa Fiquei com medo, velho Ah, mas você tem um mini tricks, né, mano? Não, eu tava sem o mini tricks Você tava sem? Exato Ai, que susto Tô ouvindo esse barulho Olha isso Atrás de você no esqueleto gigante, né? Eu vou me dirigir Socorro, esqueleto gigante Socorro Nossa, vai, vai, vai Volta, mano Corre, mano Eles tão vivendo tudo aqui, velho Nossa Meu Deus Corre, velho Ai, mano Nossa Mano, eu preciso só de uma Mano, uma redstone, cara Uma miserable redstone, cara A gente ia ficar, tipo Mano, muito forte, velho Cara, eu acho que eu vou invadir uma dessas torres, então Gabislova Tipo Eu tenho o poder da maçã, tá ligado? Eu como a maçã e vou pra lá Beleza, mano Bom, eu consegui a minha redstone nessas torres No último baú, lá e de cima Sério? Putz, então é pra lá que eu vou, mano Valeu, Gabislova, pela ajuda Fico te devendo uma, pode ser? Tranquilo, velho Eu só vim aqui pra assinar um tratado de amizade Beleza O que você precisar é só me chamar, então Beleza, falou Cara, eu já achei uma torre lá em cima Então eu vou ter que ir pra lá Mas tá muito perigoso de noite Tipo, muito perigoso Eu tenho isso daqui Talvez me salve Eu vou andar até com a minha maçã na mão Tentar invadir Pode ser que dê bom Ou pode ser que dê ruim E eu acho que vai dar ruim Tá, vou subir lá Cara, eu acho que lá é muito perigoso, viu? Nossa Olha o tanto de bicho Já vou tentar entrar por cima mesmo, cara Pode ser perigoso Mas eu acho que vai ser a melhor coisa Come a maçã e arrisca Vai redstone, 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 redstone Redstone Corre, corre muito Mas tipo, corre muito Meu Deus Tem um esqueleto gigante lá Tipo, gigante Ali pode ser que tenha É pra lá que eu vou Beleza Aqui não tem baú Aqui tem um baú Nossa, ali tem aquele esqueleto Tá, esse bote é de diamante, cara Esse esqueleto tá brigando com alguma coisa Ele não pode me ver Tá, aqui tem outro baú Ele não pode me ver Ai Esmeralda, galera Tem esmeralda Tá, só vazar Só vazar Só vazar Ir pro lugar seguro Cara, é muito difícil sobreviver de noite O esquema vai ser eu ficar em cima dessas árvores E fazer minhas coisas por aqui Eu acho que nenhum mob tem inteligência de subir na árvore que nem eu tô subindo Vai, vamos tentar fazer meu relógio rápido Aí, fiz o meu relógio Fiz o meu relógio Rapaziada, agora eu tenho meu Omnitrix E nele tem O fogo fato Cosma Crosmático Hernomossauro Friagem Eu também tiro de alguma coisa Mas tem o Hatch aqui também Estrela polar Arraia jato Artrópode Macaca-aranha Eco-eco Diamante Alien-X Bala de canhão Nanomec Gigante Glutão E Fantasmático Mano, eu tô tomando de alguma coisa, galera Pronto, virei o gosma Porque eu tô tomando de alguma coisa É do Creeper Meu Deus E ele me morde Meu Deus, ele me morde Ele me morde Ele me morde Eu derrotei ele como gosma? Não Tá, vou fugir Vou fugir Fugir como gosma Cara, eu vou virar o Friagem E vou lá arrebentando tudo Cadê o Creeper Não tem como não, galera Ele é muito forte Eu ainda tô muito fraco Pra conseguir lutar com esse Creeper Talvez o Renor Mossaro tanque ele Vamos ver Não, o Renor Mossaro não tanque ele Eu vou ter que fugir como Friagem Caraca Esse mundo vai ser muito difícil de sobreviver Meu Deus O Renor Mossaro não tanque ele